Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva o vovô! 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 Ficando em minha cama da noite Eu vi o Santo Francisco lá com o pelo mar E o senhor é de cunhau, como eu se assisto ao pecado Marinha, canto e barbosa, rio grande, Deus e mundo Marinha, canto e barbosa, rio grande, Deus e mundo Marinha, canto e barbosa, rio grande, Deus e mundo Marinha, canto e barbosa, rio grande, Deus e mundo Marinha, canto e barbosa, rio grande, Deus e mundo Marinha, canto e barbosa Marinha, canto e barbosa, rio grande, Deus e mundo Marinha, canto e barbosa, rio grande, Deus e mundo Marinha, canto e barbosa, rio grande